Pai, já conhecei o Senhor do meu amor. Em Deus, com canta bendita, na casa do Senhor, em sua cristã, na família, o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor é o Senhor é o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor é o Senhor é o Senhor. Em todo o coração Glória e glória a santíssima vitória Glória e glória por toda a lei de casa Glória e glória a milhares e santas Em nome do pai da missão Glória e glória a milhares e santas Glória e glória a milhares e santas Em nome do pai da missão Glória e glória a santíssima vitória Glória e glória a milhares e santas 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 Amém.